E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais corridas no modo online no Forza Motorsport. Como você está vendo aí, a gente vai andar aqui no modo online de Audi RS5. Essa sala aqui, antes que alguém pergunte por que todos os carros aqui são iguais, é porque nesse lobby onde eu estou aqui, você não pode escolher os carros, você só pode escolher a pista. É uma sala pra quem gosta de um nível a mais de dificuldade, tá? Aqui você não usa tonagem, dependendo do nível de colisão que é gerado aqui, você toma punição, tá? Se você bate no cara e joga ele pra fora da pista, ou o cara roda, você toma punição. Se você sair pra fora da pista, mesmo que seja mínimo assim, você toma punição. É um lobby beta, tá? É um lobby beta, tem uma galerinha que faz algumas críticas aí, mas é um lobby que está começando, com certeza está tendo aprimoramentos pra esse modo online aqui, mas eu acredito que ele não vai ser implementado mais no Forza Motorsport 7. A gente tem outras classes aqui no Forza Motorsport 7, tipo classe A e classe S, com configuração de tonagem liberada e com punição pra quem sai pra fora da pista ou quem bate também. Mas eu prefiro essa sala aqui porque é difícil, como você está vendo aí, segurar carros aqui sem configuração de tonagem. Então eu estou buscando um nível de dificuldade a mais no jogo, pra não ficar aquela coisa repetitiva. Forza Motorsport, o lado bacana é que você tem muitos tipos de modo online, você tem drift, arrancada, você tem jogos, você tem esse lobby aqui sem configuração de tonagem, você não escolhe o carro, os carros tem ciclos de comunidade também, tem um monte de opções aqui pra você não ficar saturado. Tem ranqueada também, que aqui é chamado de ligas. Então é um jogo muito bom. Eu até deixei na nossa aba comunidade um aviso que o Forza Motorsport está custando R$ 84,50. Eu conversei com alguns jogadores, a gente fez algumas análises dos jogos que a gente tem no mercado. E um jogo como esse aqui, que você tem um feedback bacana no controle. Você tem uma física legal pra quem é um jogador casual. Ter um nível de dificuldade bom, um nível que faz você ter vontade de buscar ser um jogador melhor, vale muito a pena. R$ 84,00? Se você for olhar os outros jogos da mesma categoria que estão no mercado, como Grid, Project K3, esses jogos aí, na minha opinião, não chegam nem perto. A gente tem outros jogos aí que, tipo assim, se você for olhar o modo online do Project K3, por exemplo, fica abandonado. Se você entrar no modo online do Forza Motorsport 4, eu fiz uma live no modo online do Forza Horizon 1, Forza Horizon 1, e tinha jogadores que não querem abandonar o Forza Horizon 1. Eu até entendo, por um lado, porque é um modo online muito bacana, mas eu vejo que tem muitos jogadores que gostam de ficar em um jogo só, porque ele já pegou a manha do jogo, a física, aquela coisa, e às vezes o jogador não quer sair pra ele tentar se adaptar a outro jogo, né? Eu conheço muitos jogadores que estão andando muito no Forza Horizon, se simpatizam com o Forza Motorsport, mas não querem se desviar, vamos dizer assim, pra não perder a habilidade, né? Vamos dizer assim, que a pessoa tem no Forza Horizon. Eu, como criador de conteúdo, eu não me importo com isso, né? Eu tava conversando ontem com os jogadores profissionais da equipe FRF, um dos jogadores, o Handicap, que ele faz parte da equipe Williams de Fórmula 1, da vida real, tá? Só que ele tem, pra quem não sabe, aqui no Forza Motorsport a gente tem a Sauber, que patrocina jogadores, a gente tem a equipe Williams, e a gente tem a Red Bull, que são as que eu conheço, que elas patrocinam jogadores aqui no Forza Motorsport. Tem muitos jogadores BR, tá? Wesley tem o Handicap, tem o Zoom, o Salber Zoom, que troca de nome toda hora, gente boa pra caramba. Tem muitos conteúdos aqui do canal, que são esses jogadores aí, que eu fico enchendo o saco deles toda hora. Muito conteúdo que a gente tem aqui, eu aprendi com eles, tá? Por isso que muita gente acha que eu sou pró, mas é muito pelo contrário. Eu fico absorvendo dicas desses jogadores profissionais, e eu fico trazendo aqui pro canal, e explicando para outros jogadores. Dicas de baixar a tonagem, dicas de como jogar sem controle de tração. Eu quero trazer estressamento de simulação no próximo Forza, tá? Eu fiz um vídeo de introdução de estressamento de simulação aí, tá no canal. Eu acho até legal andar com estressamento de simulação nesses lobbies aqui, onde os carros, eles são meio que um pouco rígidos, né? Nas curvas. E eu acho que o estressamento de simulação ajuda um pouco. Então, até o Handicap, ele tava falando que eu tava... Eu não sei se estou ainda, né? Porque ele não me observa mais jogando. Ele disse que eu estou no top 100 dos melhores jogadores do Forza. Eu acho que... Pelo menos é o que ele... É o que tava na ideia dele Tipo assim, há uns seis meses atrás, né? Porque depois eu comecei a focar no Forza Horizon e eu dei uma saída no Forza Motorsport. Mas, ira e mexe, eu entro aqui no Forza Motorsport pra ver como que tá o meu nível. E como você está vendo aqui, eu tô conseguindo alcançar um jogador da TXR, que é um jogador bom, tá? Tem muitos caras que tem nomes de equipe, mas nem toda pessoa que tem o nome de equipe quer dizer que ele é um jogador pró, tá? Não se iluda com isso. E tem muitos jogadores que nem fazem parte de equipes, o cara sentiu a pressão. Jogadores que nem estão em equipes, que eles são bem prós mesmo, tá? Mas, muitas vezes, é porque a galera não conhece a comunidade. Mas, é... Só ficar correndo no modo online, quando você vê uma bandeira de algum brasileiro, tenta entrar lá, trocar uma ideia, participa dos nossos eventos, e aí você acaba conhecendo a comunidade, você acaba entrando e participando desses eventos aqui. Outra coisa que eu perguntei, né, o Handicap, se tinha alguma dica para jogadores que estão iniciando no Forza. É, tipo assim, uma das dicas legais que ele passou é você correr com os jogadores com o mesmo nível que o seu nível, ou, principalmente, um nível maior para você tentar buscar aquele jogador que tem um nível alto. Eu sempre faço isso. Eu até busquei entrar nesse modo aqui, a convite do Tesla e do FRF e o Snakehead, porque era um lobby muito difícil esse aqui. Hoje você está vendo, eu estou até conseguindo andar de boa, tal, mas no começo, cara, é muito complicado, porque você tem que pegar os pontos certos para você frear. é o peso do carro que joga ele para a curva, é por isso que parece que eu estou meio que lento, mas é assim mesmo. Tem outros carros que são melhores para andar, tem carros da categoria GT que caem aqui, mas geralmente só caem esses carros aqui que são mais difíceis de guiar. Para mim, esse modo online aqui é uma escola, e sempre quando eu entro nesse modo, vou tomar uma punição, o que eu trisquei fora da zebra, mas não vai afetar o final da corrida não, porque o cara que está em segundo lugar está com 1.700 de punição também. Então, é um lobby que eu recomendo, recomendo você comprar esse jogo aqui, ele está muito em alta ainda, você não vai se arrepender, tá? Observando o que a gente tem no mercado aí, é a melhor opção, sem dúvida nenhuma, você vai gostar muito, tá? Se você gosta do Forza Horizon, então isso aqui não é para você, tá? Espero que tenha gostado, deixe o like, mande um salve nos comentários, se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as dicas de Forza Motorsport aqui no canal.